Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Eu tô loco, eu tô 30, eu vou na de barinha Eu gostei aoし, cara de mari Você tá, meu amigo, ficando pros carinhados Então tá, meu amigo, ficando pros carinhados Então tá, meu amigo, ficando pros carinhados É isso aí, nada, coisa em que eu fico, que eu não fico aí É isso aí, nada, coisa em que eu fico, que eu não fico aí